Olá, tudo bem? Você está na coluna de Hermetismo e eu sou o Marcelo Del Débio do Projeto Mayhem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Netza. Então, se você está acompanhando, nos outros episódios a gente falou da estrutura da árvore da vida, né? Então a gente começou lá em Keter, depois falamos de Hokmah, falamos aí de Binah, descemos um pouquinho para a área do planejamento, então, Hesed e Gevurah, já chegamos na beleza de Tiferet. Então, Tiferet, a beleza, a ideia que nós queremos estruturar no mundo. E agora a gente tem que pôr a mão na massa. As próximas duas esferas na manifestação são Netza, que nós vamos falar um pouquinho hoje, e Rod, que eu vou falar um pouquinho na semana que vem. Netza é a musa inspiradora, é o planeta Vênus, é a estrutura emocional. Então, Netza não tem palavras para descrever. Ele é o que você sente e aquela inspiração. O que uma musa inspiradora faz sozinha? Nada. Eu brinco, ela museia. Mas quando você conecta ela com Rod, que é o poeta, e o poeta sozinho faz o quê? Olha para a folha de papel em branco e não faz nada. Então você precisa desses dois polos agindo em conjunto. Netza, que é o amor, a emoção, e Rod, que é o mental e o raciocínio. E o caminho que conecta os dois é pé, que é o caminho famoso da torre do tarô, que todo mundo tem medo. Mas na verdade, a torre do tarô nada mais é do que a fornalha do alquimista. Então, ela conecta essas duas partes e ela queima tudo aquilo que é impuro. Ela pega o nigredo e ela queima tudo até sobrar a pérola, até sobrar o albedo. Então a gente vai ter aí Netza sendo a nossa inspiração. Então quando você quer fazer alguma coisa, voltando para aquele exemplo que eu dei da pintura, você pode ter toda a técnica do mundo. Se você estiver de saco cheio e você não estiver inspirado, vai fazer aquele desenho porcaria nas coxas. Por outro lado, Netza não trabalha sozinho, então você pode ser o cara mais empolgado do mundo. Se você for como eu, você vai conseguir fazer no máximo um desenho de palitinho. Então quando você une a técnica com o tesão, você realmente consegue produzir aí uma realidade, né? Isso descendo a árvore da vida na manifestação. Na subida, Netza representa um pouquinho ali o grau de companheiro maçônico, ou o grau equivalente a companheiro. É quando você já não é mais um aprendiz, ou seja, você não tem mais a técnica de Rod, que eu vou falar semana que vem, porém você ainda não é o mestre, você ainda não é completo. Então você estuda a técnica de viver. É a famosa frase que os velhinhos falam. Não é quando você entra na maçonaria, é quando a maçonaria entra em você. Então nesse momento, na nossa escala da árvore, é quando a arte entra em você. É quando a inspiração entra em você. É quando o universo entra em você. E aí você dá o próximo passo pra Tiferet, que é a beleza. Ok? Então, se você curtiu, deixa aí o teu joinha. E semana que vem a gente vai falar de Rod, que é o intelecto. Rod, que é o 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 que é o